E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto, estou trazendo mais um vídeo e nesse vídeo iremos responder uma questão diretamente do Braille, 10 equações do primeiro grau. Lembrando que essas equações não estão bonitinhas, naquele formato tipo AX mais B igual a zero. A gente vai repetir 4X menos 1 igual, e aqui a gente vai fazer a multiplicação. Esse 3 que está aqui, ele vai multiplicar tanto esse camaradinha aqui, como esse camaradinha aqui. Então a gente tem 3 vezes X, 3X, menos 3 vezes 1, 3. Chegamos nisso aqui. Eu vou passar esse 3X para o primeiro membro, e esse menos 1 para o segundo membro, certo? 4X menos 3X, aqui estava mais, passou menos, igual a menos 3, que já estava lá. Passo menos 1 para lá, vai mais 1. Agora a gente tem 4X menos 3X da X, igual a menos 3 mais 1, menos 2, que é a resposta do item A. Aqui a gente vai multiplicar o 3 vezes o X e o 3 vezes o 2. A gente tem 3 vezes o X, 3X, menos 3 vezes 2, 6, igual a 2X, menos 4. Aqui novamente a gente vai fazer o que a gente fez no item anterior. A gente vai passar esse 2X para o primeiro membro, e esse menos 6 para o segundo membro. Lembrando da troca de sinais, quando a gente faz essa troca de membros. Então a gente tem 3X, esse aqui está mais 2X, vai menos 2X, igual a menos 4, passo esse menos 6 para cá, vai mais 6. Eu tenho agora 3X menos 2X, dá X, igual a menos 4, mais 6, mais 2, ou apenas 2. Novamente, fazendo o que a gente já fez aqui, a gente vai multiplicar o 2 vezes o X e o 2 vezes o menos 1. Temos 2 vezes X, 2X, menos 2 vezes 1, 2. Igual a 3X, mais 4. Novamente, a gente vai fazer aquela troca, certo? Eu vou repetir o 2X, eu vou passar o mais 3X para cá, vai menos 3X, igual o mais 4, já estava lá. Se quiser colocar mais 4 aqui, se não quiser, deixa assim também. E eu vou passar esse menos 2 para lá, que vai mais 2. A gente tem 2X menos 3X, que é menos X, tá? Igual 2 menos 3, menos 1, tá? Igual a 6, né? 4 mais 2, 6. Veja, que a gente quer somente o valor de X, a gente não quer menos X. Eu vou multiplicar ambos os membros, certo? Por menos 1, para que eu tenha agora aqui mais X. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, então está aqui o mais 1. Igual, e menos vezes mais 6, quando não aparece é mais, vai dar menos 6. Então, a gente troca, certo? O sinal. Então, o X aqui é igual a menos 6. No nosso item D, a gente tem 3, que vai multiplicar X menos 1, menos 7, igual a 15. Fazendo aqui a parte que a gente já sabe, que é multiplicar esse por esse, e esse por esse, a gente tem 3 vezes X, 3X, menos 3 vezes 1, 3, menos 7, igual a 15. A gente vai repetir, 3X, menos 3, menos 7, é menos 10, igual a 15. Aqui, a gente só vai passar essa parte aqui, do menos 10 para o segundo membro. Ou seja, a gente tem 3X, igual a 15, mais 10. Eu tirei o 10 daqui, foi para lá, mais. Agora, eu tenho aqui, que 3X é igual a 25. 15 mais 10, 25. Continuando, X vai ser igual a 25. Esse 3 que está aqui multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, eu tenho 25 para 3. Ou, eu deixo a resposta escrita em fração, que no caso aqui é uma fração irredutível, não tem como mais, está irredutível, não tem como mais simplificar. Ou eu faço a divisão, certo? Se for feito essa divisão, ficaria aqui, 8,333 periódico. Porque se fosse 24, dava 8. Aí, eu vou dividir 1 para 3, vai dar 0,3333, vai dar uma dízima periódica, certo? Então, ou você deixa a resposta assim, que é mais notável, né? A maioria faz assim, a maioria, ou deixa assim, tá bom? Continuando aqui o que a gente já viu, a gente vai multiplicar esse 7 vezes o X, e depois vai multiplicar o 7 vezes o menos 4. 7 vezes X, 7X, menos 7 vezes 4, 28. Igual, repete o 2X, menos 3. Faz aquela troca, 7X está aqui, eu passo o mais 2X para cá, vai menos. Igual, o menos 3, já estava aqui, eu vou passar o menos 28 para cá, vai mais 28. Aqui, eu tenho 7X menos 2X, que é 5X, igual, menos 3 mais 28, 25. Agora, eu tenho X igual a 25, dividido para 5. X igual a 5. 3 vai multiplicar o X, que vai dar 3X, menos o 3 vai multiplicar o 2, que vai dar 6, né? Igual, 4 vai multiplicar o 3, que também depois vai multiplicar o menos X. 4 vezes 3 é 12, menos 4 vezes o X, 4X. Fazendo aqui a troca, a gente tem 3X, vou passar para lá o menos 4X, que vai mais 4X, igual, o 12 continua, a gente não mudou ele de lugar, está do mesmo jeito aqui, menos 6, menos 6 vai mais 6. A gente tem aqui, 3X mais 4X, 7X, igual, 12 mais 6, 18. A gente tem aqui, que X é igual a 18, e esse 7 que estava multiplicando, passa para cá, dividido. Novamente, já está na forma irredutível, né? Não tem como mais simplificar, então, deixa assim. Se eu fizer para o de baixo, vai dar a mesma coisa. 3 vezes 3X tem o quê? 9X menos 3 vezes menos 1, menos 3, né? igual, 2 vezes 3X dá 6X, mais 2 vezes mais 2 dá 4, faz aqui a troca, certo? 9X, aqui está mais 6, passa menos 6, igual a mais 4, passa o menos 3 para lá, vai mais 3. Eu tenho aqui, ó, 9X menos 6X, que vai ser 3X, igual a 4, mais 3 dá 7. Então, agora eu tenho que X é igual a 7, dividido para 3. Nosso próximo item é o item H. 7 vezes X, 7X, menos 7 vezes 2, 14, igual 5 vezes X, 5X, mais 5 vezes 3, 15. Faz aqui, novamente, aquela troca, né? Eu vou repetir 7X, vou passar para cá o mais 2, o mais 5X passa menos 5X, igual o mais 15, continua. Eu vou passar menos 14 para lá, vai mais 14. Agora eu tenho 7X menos 5X, dá 2X, igual a 15 mais 14, 29. Agora eu tenho que X é igual a 29, dividido para 2, tá? Ou você deixa desse jeito aqui, né? 29 dividido para 2, ou faz a divisão, né? 29 para 2, 29 dividido para 2 dá um número quebrado, não dá um número inteiro, certo? Se fosse 28, era 14, 14 mais 14, 28. Como é 29, vai dar 14,5, tá? Eu deixaria na forma de fração, beleza? Vamos aqui para os nossos dois últimos itens. Então, assim, 3 vezes 2X dá 6X, menos 3 vezes menos 1, eu tenho aí menos 3. Igual, menos 2 vezes X dá menos 2X, menos 2 vezes mais 3 dá menos 6. Menos 2 vezes X, menos 2X, menos 2 vezes mais 3 dá menos 6, ok? Menos vezes mais dá menos, e 2 vezes 3 dá 6. Continuando aqui, a gente tem 6X, eu vou passar para cá o menos 2X, que vai mais 2X, igual ao menos 6. E eu vou passar esse menos 3 para cá, que vai mais 3. Aqui, a gente tem 8X, igual... Aqui, a gente tem o quê? Menos 6, mais 3 dá menos 3. Continuando, a gente tem X igual a menos 3 para 8. Vou repetir esse 5X. Agora, eu vou fazer a multiplicação, certo? Aqui, ó. Menos 3 vezes X, menos 3X. Menos 3 vezes mais 2, menos 6. Igual a 15. Beleza? Continuando, eu tenho aqui o quê? Eu vejo aqui que não tem nada para eu passar daqui do segundo membro para cá, tá? Então, eu tenho 5X menos 3X, que é 2X menos 6, igual a 15. Vou repetir o 2X, igual a 15. Vou passar esse menos 6 para lá, vai mais 6. Agora, eu tenho 2X igual a 21. Então, o X vai ser igual a 21, dividido para 2. Ou, né, se você quiser fazer a divisão aí, dá 10,5. Tá bom? Então, assim, porque no início da questão tem o seguinte, ó. Resolva as seguintes equações sendo U igual a Q. O que é esse U igual a Q? Aqui está dizendo que no conjunto universo, certo? Que abrange todos os números, certo? Números naturais, inteiros, racionais, reais, certo? A solução dessas equações está nesse conjunto aqui. Ou seja, todas as respostas estão no conjunto dos números racionais. Ou seja, o que é um número racional? É um número que dá para ser escrito na forma de fração. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo aí ajude vocês em alguma parte, em alguma questão aí que venha cair em provas ou que você esteja estudando, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Muito obrigado. Valeu!